Não sei se eu vou dar um pião de nave, acelerar a transalp, vou tumultuar no baile Pega várias donzelas, é que se pra amanhã cedo eu vou sair com os meus parceiros Cílio é de ronda, é pageira e o destino, é ilha vela, lá onde se encontra as gringa rica E as mais bonita, que é capa de revista, vem de Copacabana, nós é favelado turco Só pega top de luxo, tem tudo que nós quer, dinheiro e muita malandra Pra vida boa, quem não quer, dá um jet de vestão Aquelas que falavam mal, hoje quer borrar o batom Pros bico fica tranquilo, tranquilão, só plaquesão de cem, automático na mão E pros bico fica tranquilo, tranquilinho, tranquilão, só plaquesão de cem, automático na mão E os pingente reluzente, igual o firmino é os dentes, joga bem sorridente, que hoje é macha no bailão Se o gelo secar e vir a descoberta, ela vai se apaixonar Se descobrir que eu sou poeta, na sua vida eu sou protagonista principal Levando a vida numa boa, é só tchau pra quem falou E elas usa e abusar, chupa que é de uva, joga essa rabeta que a noite é profunda De chavesse verde, ou em misturar com skunk Só não pode esquecer de bolar na seda plant E elas usa e abusar, chupa que é de uva Joga essa rabeta que a noite é profunda Esquece o verde, hoje é só skunk Só não pode esquecer de bolar na seda plant DJ W tá, pega! Não sei se eu vou dar um pião de nave, acelerar, transar o pivô, tumultuar no baile Picar várias donzelas, é que se pra amanhã cedo eu vou sair com os meus parceiros Se ele é de ronda, é pageira e o destino É ilha vela, lá onde se encontra as gringa rica E as mais bonita, que é capa de revista Vem de Copacabana, nós é favela do turco Só pega top de luxo, tem tudo que nós quer Dinheiro e muita malandra, vida boa, quem não quer? Dá um jet de vestão, aquelas que falavam mal Hoje quer borrar o batom Pros bico fica tranquilo, tranquilo, tranquilão Só plaquesão de cem, automático na mão E pros bico fica tranquilo, tranquilinho, tranquilão Só plaquesão de cem, automático na mão E os pingente reluzente, igual o firmino é os dentes Joga bem sorritente, que hoje é macha no bailão Se o gelo secar e vir a descoberta Ela vai se apaixonar, se descobrir que eu sou poeta Na sua vida eu sou protagonista principal Levando a vida numa boa, é só tchau pra quem falou E elas usa e abusa Chupa que é de uva Joga essa rabeta que a noite é profunda De chavesse verde, ou em misturar com skunk Só não pode esquecer de bolar na seda plant E elas usa e abusa Chupa que é de uva Joga essa rabeta que a noite é profunda Esquece o verde, hoje é só skunk Só não pode esquecer de bolar na seda plant Joga essa rabeta que a noite é profunda Joga essa rabeta que a noite é profunda E aí